Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Esté e você está no canal Esté Lembrancinhas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe como fazer a barra do seu pano de prato quando ele vem assim, da loja? Ó, não sabe como fazer a barra quando ele vem assim? Pois fica ligadinho no vídeo de hoje e em todas as dicas, porque você vai transformar o seu tecido disso... Nisso! Olha que lindo! Olha que barra maravigold! No vídeo de hoje vamos fazer barra de pano de prato. Então eu vou dar muitas dicas de como você fazer pra você cortar isso aqui, qual o jeito certo de você fazer o corte, tá? Tudo bonitinho, todas as dicas no vídeo de hoje. Não perca, fica até o final, ok? E agora, sem mais delongas, roda a vinheta! Aqui eu estou com o pano de prato, tá bom? Ó, ele é... ele tem essa parte mais... mais desengonçada, né? Mais desfiada, tá? Aqui do lado ele já tem já mais ou menos um crepe, que parece que ele foi prensado aqui, então já tem já... não desfia, né? Essa parte aqui não desfia. Essa parte aqui parece que já foi feita uma barra também prensada, tá? E essa parte aqui não desfia. E tem essa parte aqui que foi cortada, ok? Essa parte aqui de baixo, caso você queira fazer uma barra divertida aqui embaixo, é só você fazer isso aqui, ó. Você vai pegar aqui a... você vai pentear isso aqui, né? Tirar esses excessos de... de costura aqui, né? Esse excesso de linha mesmo, tá vendo? E você vai cortar ele bem retinho aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer uma margem, tá? Então penteia ele, se você quiser passar esse tecido, né? O pano de prato, pra deixar essa franjinha aqui um pouco mais uniforme, você pode passar, tá? Mas só pentear mesmo já dá certo, ok? E aí a gente vai pegar e vai cortar mais ou menos um meio centímetro aqui, ó. Tá vendo que tem o desfiado tudo aqui? A gente vai cortar mais ou menos um meio centímetro acima desse desfiado. Por quê? Porque a partir desse... desse ponto aqui a gente vai fazer a barra, ok? Então marca aí mais ou menos meio centímetro acima da... da... da parte do desfiado, tá bom? Você não vai contar daqui, ó, tá? Não vai contar daqui. Você vai contar daqui que não está desfiado, ok? Esse desfiado aqui não conta, tá? Então vai... vai vir da onde não está mais desfiado e vai contar meio centímetro pra cima, ok? Então, mais ou menos aí meio centímetro e você vai cortar, ok? Lembrando que pra cortar esse tipo de tecido, você não mexe a tesoura. Você traz o tecido, ok? E é claro, vai trazendo o tecido de forma correta pra que a sua tesoura não saia do eixo, tá vendo, ó? Vai trazendo o tecido, ok? Feito isso, o seu... o seu tecido está super cortado, né? Tá direitinho, ok? E aqui ele não vai desfiar mais porque a gente vai fazer a barra dele, ok? Então, como é que a gente vai fazer a barra? Simples, rápido e fácil, tá? Só você pegar, ó, dobrou uma... Dobrou duas, tá bom? Margem de meio centímetro, ó... Ó, aqui... não sei se vocês vão conseguir ver, mas, ó... Meio centímetro, tá vendo? Nem... nem tanto assim, tá? E você vai passar uma costura reta. Aí que vem o pulo do gato. Se aqui você quiser passar uma costura reta, um bordado... Se você quiser passar... se você quiser passar aqui uma costura reta, um bordado, um zigue-zague... Aí fica o seu critério, tá bom? Porque essa é a parte de você se divertir na hora da costura, ok? Claro que primeiro você vai pegar e vai alfinetar a barra todinha, né? Então, eu vou já aqui pegar e alfinetar a minha barra todinha. Depois de alfinetada a nossa peça, ok? Eu vou passar um ponto reto, tá? E depois eu vou fazer um pês-ponto assim... Mágico. Um pês-ponto super legal, divertido. Pra mesmo que a gente não vá fazer nada nessa peça, no pano de prato... As bordas em volta já dão um aspecto divertido na nossa peça, ok? Então, vamos pra máquina. Então, já estamos aqui na máquina. Vou usar a tensão 3, largura 3, comprimento 3. Ponto reto, ok? Estou usando uma linha preta pra vocês terem... Pra vocês conseguirem ver como que vai ficar o ponto. Claro que o ponto pra segurar o tecido aqui devia ser branco e o pês-ponto devia ser colorido pra dar um divertido... Pra a peça ficar divertida, ok? E colorida também, tá? Mas eu vou usar tudo preto pra vocês verem como é que vai ficar, ok? É claro que só nessa parte, nas outras peças, a gente vai fazer branca com o pês-ponto divertido, ok? Então, vamos lá. Eu tô usando aqui tensão 3, largura 3, comprimento 3, linha preta, tá bom? Tanto embaixo quanto em cima, tá bom? E a agulha que eu estou usando, muito bom falar, tá? A agulha que eu vou usar é uma agulha pra tecido médio, A9014, tá bom? É essa agulha que eu tô usando, tá? A margem aqui, essa margenzinha que a gente tá colocando, vai ficar em torno de umas 3 camadas, tá bom? Porque a gente dobrou duas vezes o tecido, tá bom? Então, essa margem que a gente vai costurar vai ficar em torno de umas 3 camadas. Então, a agulha, dependendo do tecido, meu tecido aqui é um pouco mais fininho, por isso que eu tô usando a A9014. Se você ver que o seu tecido aqui, ó, é mais grosso, é bom que você use a agulha pra tecidos grossos, ok? Então, caso você não saiba muito sobre agulha, tecido e tudo mais, eu tenho o link aqui na descrição sobre o nosso guia básico de costuras de tecido, linhas e agulhas que você vai amar, ok? Então, agora vamos começar a nossa costura. Prontinho, nossa costura fica assim, tá? Ó, nossa costura fica assim. Retrocesso no começo e no final da costura, sempre falo isso pra que a costura não saia do lugar, ok? Então, a nossa costura ficou assim, tá? Eu vou fazer o seguinte, como eu já tenho a costura aqui reta, né, eu vou fazer uma costura que passe entre essa costura, tá bom? Vou fazer um pês-ponto aonde passa por essa costura aqui, tá? E assim ela fica mais reforçada e fica bonita, ok? Então, que ponto que eu posso usar que ela vai ficar bonita e com destaque a mais, né? Então, o ponto que eu vou usar é o ponto D, que a gente já fez aqui no canal, então se você não sabe qual é esse ponto, eu vou deixar o link na descrição sobre o pês-ponto fácil de fazer, tá? Tem três acabamentos naquele vídeo, onde eu falo sobre três acabamentos fáceis de fazer e esse ponto que a gente vai fazer tá naquele vídeo também. Toda a configuração, todo bonitinho, ok? Então, eu vou usar aqui o S2D, tá bom? E vamos pra máquina. Então, estamos aqui na máquina, tá? O objetivo dessa costura é pegar a minha linha aqui, né, a minha costura reta aqui como margem pra gente fazer o nosso pês-ponto decorativo, tá? Antes de fazer essa costura, sempre pega um tecido e vê pra onde vai o ponto, se é pra lá ou se é pra cá, tá bom? Porque no começo da costura, se o ponto for pro lado errado da onde você quer, fica feio a sua costura, ok? Então, o meu ponto vai ficar desse lado de cá, então eu já vou posicionar aqui a agulha bem no centro da minha linha, pra que o ponto sempre vá pro lado de cá, ok? Então, vamos lá. E a nossa costura fica assim, ó. Como é que ela ficou bonitinha, tá vendo, ó? Nem parece que tem uma costura, uma costura feita por baixo, tá vendo? Ela fica assim. Você pode fazer essa margem num ponto só, né, num lado só, ou você pode fazer a margem nos quatro cantos do pano de prato, ok? Caso você queira fazer só um ponto decorativo em cima, uma margem do lado e embaixo assim, ó, fazer uma barra, também fica bonito, ok? Então, você pode colocar assim, ó. Você pode ir aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui o pano bem rente aqui pra vocês verem, ó. Aqui, aqui é em cima e aqui é embaixo, tá? Então, aqui. Você pode fazer o ponto decorativo aqui em cima e aqui embaixo a barra, tá? E aí combinar as cores, tá? Então, essas partes aqui, ó, essas partes aqui, que é tanto essa lateral quanto essa lateral aqui, você pode fazer uma barra com linha branca. E em cima e embaixo fazer um destaque. É um negócio muito legal de se fazer no pano de prato, tá bom? Então, é um... é uma... é uma dica que eu tô ditando pra você já começar a ganhar dinheiro com costura, tá vendo? Se você não tem noção nenhuma de como fazer a barra do pano de prato, eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre réguas de barra e como você transformar a sua régua numa barra. Então, os dois vídeos vão estar aqui na descrição também pra você já assistir e fazer, tá bom? E agora eu quero saber de você aí do outro lado o que você achou deste vídeo. Você curtiu? Se você curtiu, deixa joinha porque me ajuda muito a ranquear o nosso vídeo aqui, a ranquear o nosso canal, ok? Deixa seu comentário aqui se você tem alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários que eu venho correndo te responder, tá bom? E se você tiver alguma dúvida bem mais importante, me chama lá no direct do Instagram ou nas minhas redes sociais que eu corro lá e te respondo também, ok? Lembrando também, já que tá por lá, já me segue em todas as redes, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também. E é isso. Eu espero muito que você tenha gostado deste vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus